As evidências sobre o alegado envenenamento do opositor russo Alexei Navalny foram debatidas pelos embaixadores dos Estados-membros para a NATO numa reunião extraordinária sexta-feira em Bruxelas. O governo alemão anunciou no início da semana que testes tinham revelado o uso do agente neurotóxico Novichok de origem soviética. O secretário-geral da NATO reiterou o apelo para que se faça uma investigação internacional. Há provas irrefutáveis de que Alexei Navalny foi envenenado com um químico que atinge o sistema nervoso de origem militar, denominado Novichok. Os aliados da NATO chegaram a acordo de que a Rússia deve responder a questões muito sérias. O governo russo deve cooperar plenamente com a Organização para a Proibição de Armas Químicas numa investigação internacional imparcial. Um eurodeputado alemão receia que haja poucas probabilidades de se fazer uma investigação independente. A situação que existe na Rússia em termos de governo não nos permite ter uma investigação neutra, transparente e independente deste caso, porque tal nunca foi possível no passado. Este não é o primeiro caso, mas espero que seja o último. O regime de Moscou nega qualquer responsabilidade no Estado de Saúde de Navalny, apesar deste ter sido envenenado quando estava em território nacional. O chefe da diplomacia russa refutou as acusações. Perguntamos aos nossos colegas da União Europeia, nomeadamente aos da Alemanha, se a chanceler Merkel, que há dois dias nos acusa do alegado envenenamento sem ter provas, planeia pedir aos seus funcionários que preparem um documento do Ministério da Justiça da Alemanha para enviarem para o Ministério Público da Rússia. A União Europeia está a ponderar como vai reagir contra a Rússia e admite aprovar mais sanções. Penso ser importante que haja sanções específicas, porque já existe uma prática estabelecida nesse sentido. Não se trata de punir a população em geral, os cidadãos da Rússia, com os quais nos sentimos solidários e amigos, mas sim punir membros da classe dominante, os oligarcas.